Meu Deus, Estonzex, olha essa descida! Meu Deus do céu, meu Deus, que 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 é isso, mano? Muito bom, gente, isso aqui... Ah, é por isso que o nome é Furacão. E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para jogar GTA 5, galera. Eu sei que vocês gostam muito de GTA, porque eu participei do vídeo de algumas pessoas aí. E vocês lá lá, com grava GTA, com grava GTA. E eu também mandei uma enquete, galera. Porque tem lá meu Twitter, meu Instagram, total. Se vocês querem me seguir, vai estar passando aí embaixo, entendeu? Vocês podem me seguir lá, que eu fico muito feliz. E lá eu mando enquete pra vocês, pra vocês votarem o que vocês querem, o que vocês não querem no canal. E como vocês votaram muito, não só no Twitter, mas também aqui no canal, que eu mandei enquete no canal. Se vocês quiseram muito GTA, eu estou trazendo GTA 5 aqui pra vocês, beleza? Eu estava aqui com a criatura, mas eu não sei onde é que ele foi parar, gente. Cadê a girafinha? É pelo ronco. Deitado na minha cama. Que isso? Já pensou na minha casa é o quê? Fica quieto, mãe. Deixa dormir mais dez minutinhos. Ela me chamou de mãe ainda. Ai, tudo bom? Oi, Stasinho. Eu queria falar, meu Deus... Gente, pera aí, Stasinho. Fica aqui. Meu Deus, que carinha feia da bichinha. Cor, eu vou ser sincero. Você ficou meio pensando pra jogar logo GTA, não conseguia arrumar meu personagem, tá bom? A culpa é sua. Não, não, não. Gente, aí tá. Isso aí é pobre, não tem casa, não tem nada. É o quê? Pior que as mesmas, gente. Quem tem GTA e, tipo, não tem casa, mora na rua. O que você está fazendo? Está trancado o banheiro. Ele trancou o banheiro pra eu não entrar. Gente, como é que a pessoa entra na minha casa, tranca a minha porta, usa meu banheiro... Não, não, tô falando pra vocês, gente. Pronto, Cor. A situação está complicada. Jogou minha água no corpo, agora a Cidas pode ir pro rolê. Agora vamos pra onde? Pro shopping? Que shopping, que, amigo? Nem shopping tem aqui. Eu quero sair daqui porque eu quero mostrar pra você minha nova aquisição. Ah, não, Cor. Eu queria te mostrar um negócio. Nossa, Cor, você tem dois carros legais. Um pra mim e o outro. Olha, não. Não é um pra você e um pra mim, não. É só meu. Oi, Stasinho. Eu quero saber com qual você quer sair, amigo. Porque nós temos aqui uma linda e vela Ferrari. Olha só, minha Ferrari chique de maravilhosa. Que ela, inclusive, ela tira o teto. E eu também tenho uma Porsche. Mas não é qualquer Porsche. É uma Porsche Panamera. Ó, amigo, eu recomendo você ir com a Panamera. Eu quero a Panamera. Dá licença. Não, só porque meu pescoço não vai caber aí dentro. Vai ter que abrir dentro. É muito baixinho. Vai ter que vir aqui, amigo. Abre o vidro, põe o pescoço pra fora. Que já era a gente que faz todo o processo. Mas vamos lá, gente. Eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho aqui no GTA, né? Olha, tem uma mulher aqui na frente. Buzina, estamos vendo. Oi, nossa, a mulher tá assustando. Ela viu tua cara e assustou. Tadinha. Vamos embora. Sabia a piada da fotografia? Qual é a piada da fotografia? É porque ela não foi revelada. Ah, eu prefiro não comentar sobre isso daí, gente. Que piada ruim, Jesus amado. Tá super verdadeiro, co. Você tá achando que é o quê? É Velocirota? Ai, meu Deus, eu passei! Eita! Menino, co. Pô, meu Deus do céu, eu atropelei o homem. Pera aí, eu vou ligar pra polícia. Não, aqui eu vou ligar pra polícia. Não, aqui eu vou ligar pra polícia. Não importa se ele tá bem. Não, amigo, você tá bem? Você tá vivo? Gente, ele não tá bem, não. Isso aí, vamos embora. Eu tô sem contato da emergência. Não quero saber. Vamos embora, corre. Só corre. Por isso vai vir atrás da gente. Mas, gente, olha, é o seguinte. Vamos lá, Estusinho. Eu quero mostrar algumas coisas que eu tenho novas. Deixa eu ver o que eu tenho de novo aqui. Eu vou ligar pra Pegasus. Porque pra quem não sabe, a Pegasus, gente, é um lugar onde você compra umas coisas de guerra, entendeu? Umas coisas diferentes, digamos assim. E lá você pode pedir avião, barco, essas coisas. Olá, você está vindo para a gestão de lifestyle de Pegasus. Como eu posso ajudar? Estusinho, eu tenho um negócio muito bom. O que é? O nome do negócio é Dodô. O que será que é? O seu avião espetacular está agora pronta para você em nosso avião maior. Não, não. Eu quero saber o que é Dodô. Você sabe o que é Dodô? Dodô? Não, o que é isso? Dodô? Dodô, você vai entender o que é Dodô, gente. Dodô é o nome que dera pro negócio aqui. Que eu não vou falar ainda o que é. Ah, é um tanque de guerra. Não, nada a ver. Não, Estusinho, você está errando. Não tem nada a ver com o que você está falando aí. Dodô é um avião que anda na água. Não, ele posa na água. Andar na água ele não anda, porque o avião voa, né? Mas enfim. Olha, Estusinho, agora nós vamos entrar dentro deste aeroporto. Aqui só entra... Ô, Cole, Cole, mas eu não tirei o passaporte ainda, Cole. Vai devagar. Como se fizesse diferença a coisa dessa aqui, Estusinho. Nossa, beleza, beleza. Olha, já deixaram o avião no jeito pra gente decolar, Estusinho. Olha o que é o Dodô. Dodô é esse aqui. Muito bom. Ele quer roubar meu avião, gente. Olha lá, gente. Olha o avião. Não, Cole. Ah, eu falei que era esse. Eu falei que era. Nossa, ele é bonitão. Só que ele é meio velho, né, amigo? Ô, Estusinho. Você fez uma coisa errada. Desce do avião. Por quê? Desce. Tá bom, desce. Tchau. Não, Cole. Falta aqui. Ah, Deus. Mentira, amigo. Vem, 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 vem. Tá bom, bateu o carro. Basta fora. Arroba o meu... Estusinho, não se atreva. Arroba meu Panameira. Chique. Sabe quanto custou meu Panameira, amigo? Um milhão e cacetada. Nossa, amigo. Você não quer dar o dinheiro pra mim, não? Não. Tô necessitado. Eu tenho só 10 mil. Vamos ver a cara do Stan dentro do avião, gente. Olha lá a cara dele. Qual que é a perda? Eu esqueci, Cole. Não sei, amigo. Você tá... Eu tô usando o controle, que eu não sou desse. Você não vai... A cara do Stan, gente. Deixa minha cara. Vamos decolar, Stan Zex. Muito bom. Decolar, gente. Ó, ó. Cole, eu quero ver você posar na água. Não. Cole, se você fizer isso, que eu tô te pensando... Eu juro que eu nunca mais venho... Nossa senhora. Relaxa, Stan Zex. Stan Zex, você está com medo. Ó, ó, ó. Vou te mostrar como é que a gente posa na água. É porque no vídeo do nosso amigo, querido Coruja, você pulou do avião. Fazer isso não. É lá, deixa eu passar pra você. Como é que posa? Vou posar na água. Esse é um dos únicos aviões que posa na água. Olha aqui, gente. Pousamos na água. Mentira, não pousou não. Ainda tem que descer mais. Olha só, Stan Zex. Só que as ondas vai acabar virando. Vai virar? Vai capotar. Eu tô achando que você vai capotar, gente, né, amigo? Vai não, vai não, vai não. Olha só, olha só. Agora eu vou decolar de novo. Olha, decolei. Muito bom, Stan Zex. Eita, o avião não quer subir não, Stan Zex. Ferrou. Ferrou. Calma aí, Pedro. Ô, 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 Kou. Soca um peido aí. Vai, vai pegar aí. Não, eu ia ficar fedendo dentro da vinha. Não pode não. Eu não morro se eu cair aqui na água. Morro? Morre, amigo. Isso é uma queda da bexiga. Cai de barriga na água pra você ver. Cai de barriga na água pra você ver o que aconteceu. Não, mas eu sou treinado. Eu vou cair de ponta. Eu não vou morrer, gostaria. Adeus. Não, não creio que ele fez isso, gente, novo, não. Calma. Tem como. Cadê o Estãozinho? O Estãozinho pulou? Não, amigo, eu tô dirigindo. Ah, ele pegou o avião! Mentira! Ah, eu caí de ca... Não, Kou. Vai explodir, Kou. Não! Oi, Estãozinho. Amigo, vou te chamar agora pra uma missão hiper-mag importante, tá bom? Você aceita comigo para essa missão? Acho que eu aceito, quer dizer, Kou. Alô, caí. Na verdade, não é missão. É o quê? É uma corrida. A sua missão é tentar me vencer, porque eu sou um deus nesse negócio aqui, gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou entrar agora na corrida linda e maravilhosa, muito bonita. E aí, vamos ver quem vai ganhar, né? Porque eu sou mito no GTA e o Estão ainda não sabe nem jogar. Bom, gente, estamos aqui na nossa corrida. E olha só, a gente tem que selecionar um carro. Olha os meus carros, gente. Eu quero mostrar pra vocês esses carros. Fala qual carro você vai pegar, Kou, só pra mim saber. Vou pegar. Vou pegar a McLaren, mais conhecida como T20, gente. Esse T20 aqui, ele é muito rápido. Vocês não têm noção. O capacete, eu vou colocar um capacete azul mesmo. E a minha roupa, eu vou colocar o macacão azul, gente. Pra combinar com... Não, vai ter que ser laranja. Pra combinar com K. Vai ter que... Vai ter... E o aplauso, vai ser aplauso lento. Que eu vou aplaudir vocês se você ganhar eu, amigo. Vai ser assim que vai funcionar. Eu vou te oferecer mil reais, tá? Se você ganhar de mim, você ganha mil reais. Nossa, amigo. Ai, agora sim eu tô feliz. O carinho do Estão é muito feio. Olha o sobrancelho, sobrancelho de mulher. Estão? Então, né, amigo? É muito feio, gente. Olha só. Vamos lá pra esse negócio aqui. Gente, eu não vejo a hora de ganhar o Estãozinho. Cadê ele? Não tá do meu lado, não? Ele não tá na frente. Por que ele começou na frente? Eu não sei, amiga. Porque eu sou mais bonita, eu acho. Ah, vamos lá, Estãozinho, vamos lá. Aê, moleque! Eu errei a largada. Ui, pra caramba, gente. Olha o Estãozinho que tá pegando o vácuo, gente. Pra quem não sabe, esse negócio branco que fica atrás é chamado de vácuo. Quando você pega ele, você fica mais rápido. Isso não é bom. Isso não é bom. Olha a curva! Olha a curva! Olha a curva, meu Deus do céu! Ui, eu sou muito bom de curva, Estãozé. Cadê o Estãozé? Tá lá atrás. Eu queria falar que eu estou, como pode dizer, muito triste que eu tô olhando o meu teclado. Tá bom? Eu virei a vinha, amigo. Eu não sei dirigir o avião aqui, não. Eu sou um jato. Eu sou um jato. Uhul! Muito bom, Estãozé, isso aqui, ó. Gente, eu sou tão bom no avião que eu posso virar de ponta cabeça. Mentira, não posso, não. Eu acho que deu ruim. Ou porque o meu avião tá descendo em vez de subir. Estãozinho tá fazendo caquinha, Estãozinho. Não sabe jogar, gente. Vou ganhar dele fácil, fácil. Olha, gente, que negócio legal isso aqui. Eu fiquei com medo porque eu pensei que a gente batia nesse negócio aqui. Olha, olha, olha. Vou virar de ponta cabeça. Olha o carro. Vou virar carro de novo, Estãozé. Caramba, agora eu peguei o esquema. Agora você tá ferrado. Oh, mas você tá longe agora. Deixa eu ver quanto tempo você tá. Você tá há três segundos de mim. Tá perto. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu queria falar que eu tô com azar porque eu não sei. Tá bom, sabe? Ah, meu Deus. Eu estou aqui. Meu Deus, Estãozé. Olha só a descida. Meu Deus. Meu Deus. O que 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 é isso, mano? Muito bom, gente. Isso aqui. Ah, é por isso que o nome é furacão. Não, 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 não. Meu Deus do céu, gente. Que que é isso, velho? Nossa, velho. Olha isso de ponta cabeça. Nossa, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Estãozinha, você vai ficar louco quando você passar por isso aqui. Se eu conseguir, né? Porque tá complicado. Ai, meu Deus. Passei. Gente, eu consegui passar daquele negócio. Nem acredito. Mas nem acredito que eu consegui passar naquele negócio. Estãozinha, você tá aí atrás, já vou virar barco, amigo. Eu vou ficar nervoso. Eu não sei. Deixa eu ver quanto tempo. Vixi. Vixi. Estãozinha ficou lá atrás, gente. Estãozinha já perdeu. Estãozinha, já estou chegando na próxima rampa. Que eu acho que é a última rampa até eu virar outra coisa, né? E você ainda está lá atrás. Deixa eu ver quanto tempo tem. Eita, Estãozinha, você tá dois minutos atrás de mim. Se eu ficar dois minutos parado, você chega... Nossa, Estãozinha é muito ruim, gente. É sério? Ah, não. Mas é vergonha alheia. Não, é muito difícil. Olha como é que você passa dessas coisas. Mas nem se não pudesse, já estou ganhando, amigo. Muito bom, gente. Sou horrível nesse daqui. Olha só, estou subindo, passando novamente pelos túneis. Aqueles túneis magníficos. Desse negócio imaginário. Porque isso aqui você não bate, entendeu? Você está passando direto, você não bate. Isso aqui é o quê? O motichilied? Ah, é aquela montanha mais alta. Eita, Berg. Fui para o lugar errado, Estãozinha. Ferrou. 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 Olha, eu sou o mito nesse GTA. Olha o que eu fiz, gente. Olha, Estãozinha, se você visse o que eu fiz. Se você visse... Depois eu vou assistir o vídeo para ver como eu sou ruim. Sai, vem. É, amigo. Porque agora você está a quase 3 minutos atrás de mim. Estãozinha é ruim mesmo, gente. É 4, eu acho, né? Meu Deus do céu. Aê, segunda volta. Vamos lá, Estãozinho. Enquanto eu já estou na segunda volta, você nem finalizou a primeira, gente. Estãozinho está mal. Eu sei que eu preciso... Não. Agora eu estou ficando nervoso. Eu vou desistir. Quem quer ganhar? Pode ganhar. Fica à vontade. Mas até se não pudesse... Mas, amigo, o que está acontecendo com você? É que eu não sei pilotar jato no teclado como. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Você não falou que está no controle, Estão? Não, eu estou... Eu estou no teclado. É horrível. Olha! Olha, Estãozinho, onde é que está? Eu vou dar uma volta no Estãozinho. Eu dei uma volta no Estãozinho, gente. Olha lá. Corre e está em uma volta na tua frente. Olha que legal. Vamos ver. Cadê ele? Eu passei dele. Eu dei uma volta a mais... Nossa, Estãozinho. Meu Deus do céu, amigo. O que está acontecendo? Agora eu vou descer de novo aquele túnel do furacão. Gente, essa aqui é a melhor parte. Olha isso. Olha isso, gente. Nossa, Berg. Meu Deus do céu, gente. Gostei muito. Estãozinho, quando você chegar aqui, amigo, você vai ver o que é negócio da hora. Quero ver você passar por aqui. Pera. Quero ver. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Desci. Olha lá. Olha lá. Nossa, a ponta cabeça não bate, não, amigo. Não bate, não. Nossa, gente. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Agora eu vou sair por ali pela saída e agora eu vou virar o quê? Agora eu vou virar o quê? Nada. Porque ainda continuou sendo carro. Agora eu peguei o carro, pelo amor de Deus. Até que fim. Meu Deus. Gente, eu não estou entendendo. Estãozinho está ruim para caramba. Tipo, muito ruim mesmo, entendeu? Peguei o barco agora. Nossa Senhora, Cole. Meu Deus, Cole. Estãozinho, já estou chegando na rampa e nada de você aqui, amigo. Você está muito ferrado. E, amigo. Eu estou naquele túnel rosa, verde e monte de coisa. Na realidade, você está a cinco minutos de mim, entendeu? Então, você está bem longe. Tipo, bem longe mesmo. Uou. Alguém mais vinte e cinco de RP. Esse RP serve para quê, Cole? Não sei. Ah, RP é experiência, meu. Então, com experiência, você fica com mais nível. Com mais nível, você pode comprar mais coisas. Eu estou aprendendo. Agora eu aprendi a pilotar. Agora sim. Duvido. Cadê que aprendeu? Ainda você está cinco minutos e meio atrás de mim. Mas eu estou conseguindo pegar os pontos agora, pelo menos. Você tinha que ver que eu estava nem conseguindo pegar. Entendeu? É, Estãozinho. Queria falar para você, amigo, que a linha está chegada e está logo na minha frente. E eu vou chegar com o estilo. Olha só. Ganhei. Muito bom. Vamos ver a situação do Estão, gente. Eu quero ver como é que o Estão está jogando agora. Olha lá. Péssimo, gente. O que você está fazendo? Eu estou treinando, Cole. Para quando a próxima corrida eu consigo ganhar do 100, entendeu? O Estão está totalmente fora do percurso. Olha lá que vai acabar o tempo para você. Tem cinco, quatro. Eu vou ganhar mais um MC, Cole. Ah, não. Não conseguiu. Eu cheguei primeiro. Muito bom, gente. Oito minutos e pouco. Essa corrida é longa, hein? Meu Deus, Estãozé. Olha lá. Ganhei 11 mil dólares. Meu Deus do céu. É muito dinheiro, gente. Eu queria muito ter 11 mil dólares. Você deu bastante dinheiro, mas eu falei que a gente não tem. Olha lá, Estãozinho. Palmas para você que perdeu. Rui para caramba. Nossa, eu bati no microfone. Mas, enfim. Olha lá. Eu dei a melhor volta e o Estãozinho não deu nenhuma volta. Meu Deus do céu. Deslike. Não gostei. Eu perdi. Mas é o seguinte, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado de GTA, tá? Quem gostou, deixa muito like aí para mim para eu saber que vocês gostam. E vocês podem me dar dicas aí, né? Do que eu posso estar fazendo no GTA. Algumas coisas que vocês realmente gostem para que eu possa trazer para vocês, tá? Dependendo da quantidade de like desse vídeo, eu trago outros GTAs para vocês. Só vai depender de vocês, beleza? Não esquece de passar no canal do Estãozinho, que vai estar aí na minha box. Eu super recomendo o canal da Girafia, beleza? Mais uma batuba ou faraó volta na batuba? Valeu, falou e fui!